O homem preso pela polícia civil em Sangão possui uma ficha criminal extensa e condenação por lesão corporal seguida de morte. Após cumprir parte da pena e ser solto, o indivíduo voltou a cometer vários crimes. Além do mandado de prisão, foi cumprido na residência do homem o mandado de busca e apreensão. Na casa foram apreendidos drogas, celulares, pássaros silvestres, dinheiro e produtos de origem ilícita. As investigações sobre os objetos encontrados na casa continuam e os animais silvestres foram encaminhados para a Polícia Ambiental de Laguna. A ação policial teve apoio da Delegacia de Polícia de Jaguaruna.